Região do Jardim Liberdade, nas imagens do repórter cinematográfico Narciso de Souza, é possível observar mais um foco de calor aqui na cidade de Rondonópolis. Lamentavelmente, a nuvem de fumaça que se forma, bastante grande, um prejuízo e tanto para a respiração, principalmente os moradores aqui da região. Nós sabemos que o tempo seco contribui para este tipo de cena e a orientação por parte das autoridades é evitar atear fogo, bitucas de cigarro, pois é claro, um grande prejuízo para a saúde. Os moradores, inclusive, ficaram bastante assustados, pois aqui bem próximo do local onde está sendo consumido pelas chamas, existe uma residência. O fogo chegou bem próximo do quintal e é claro que diante disso, eles ficaram bastante assustados e nós vamos acompanhando mais de perto, vai se tornando cada vez mais difícil, inclusive, para poder respirar. A visibilidade na via está bastante comprometida, a gente pode observar os carros que estão passando, eles têm que reduzir a velocidade, pois existe, além de tudo, o risco de acidentes. Ali nós podemos observar, Narciso, tinha umas plantações de banana, mas é claro que tudo foi devastado pelas chamas e a orientação é aquela velha orientação. Gente, não ateia fogo em região de mato, nem para fazer limpeza ou algo parecido. Durante todo o ano dentro da cidade é proibido e olha isso, muita fumaça, confesso que está difícil até para mim, está falando aqui, o Narciso vai chegando mais perto. Narciso, mostra ali para a direita, para aquele lado ali existem diversas residências, é impossível a gente ver as casas, pois foram tomadas pela fumaça, é claro. E os militares do Corpo de Bombeiros, bem como os brigadistas da Defesa Civil, já estão aqui no local, nós vamos acompanhando as imagens, então, todo o trabalho de extinção, de combate ao fogo, às chamas, está sendo iniciado e você vai observando, que os moradores, vendo o fogo, a fumaça, ficaram bastante assustados, conforme nós dissemos, acionaram o Corpo de Bombeiros, se deslocou com duas viaturas, uma do Corpo de Bombeiros e outra da Defesa Civil, militares e brigadistas realizando este importante trabalho. E é claro que nossa equipe chega trazendo os detalhes de mais esta ocorrência, estamos alerta em tudo o que acontece em Rondonópolis. Se a notícia está na tela da Record TV, imagens dele, Narciso de Souza, Francesco Ligomes, registrando mais este foco de calor em nossa cidade. Obrigado, Alde, hein? Oi! Oi!